E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez estou em um local onde se encontram 90 esculturas expostas a céu aberto, criadas pelo escultor e artista plástico pernambucano Francisco Brenan. Tá vendo essa obra? É a coluna de cristal. Ela tem 32 metros de altura e foi confeccionada em argila e bronze. Estamos no Parque das Esculturas, bem em frente ao Marco Zero, em uma das mais belas e encantadoras cidades do Nordeste Brasileiro, Recife. Bora ver? É pessoal, Parque das Esculturas. Quando a gente ouve falar em parque, a gente imagina um parque mesmo, né? E não a Recife, assim, natural, onde estão colocadas essas esculturas lindas aqui do Francisco Brenan. Enfim, vamos olhar essas esculturas aqui bem de perto. Olha essa, por exemplo. A mais alta e a mais importante aqui do local. Ela foi inspirada em uma flor. E tem uns braços, uma coisa parecida com isso, que são umas cobras, cabeça de cobra, uma coisa meio que diferente, pelo menos, né? Mas não deixa de ser encantadora. Ainda mais quando a gente consegue ver essas obras de perto, como a gente está vendo aqui pelo drone. Não é isso? Vamos voltar agora a falar aqui do Parque das Esculturas Francisco Brenan. Olha como isso é grande, gente. Tem 4 quilômetros de extensão aqui. E para o visitante chegar até aqui, ou ele entra numa embarcaçãozinha que sai do pier lá do Marco Zero, cruza o estuário de Porto Recife e vem até aqui, ou ele vem de carro pela Avenida Brasília Teimosa, que é bem longe daqui. Até porque esse dique aqui tem extensão de 4 quilômetros, então é bem grande. A gente veio da forma mais fácil, de drone. E vamos chegar um pouquinho bem perto dessas esculturas e chegar de uma forma que realmente a pé a gente não consegue. Vamos tentar por esse lado aqui. Aproveitar para olhar a beleza desse local. Eu nunca tinha vindo para Recife. Realmente, Recife é linda. A cidade de Recife é realmente linda. Olha a força dessas águas. Vamos tentar passar por cima dessas pedras, mas como eu não conheço aqui, eu não vou chegar muito perto dessas pedras, porque eu não sei até onde eu sofro interferência magnética com elas. Mas vamos tentar ir um pouquinho mais para lá. Eu já estou vendo que não tem ninguém por aqui agora. Agora eu vou dar uma descidinha a mais aqui no drone. Vamos tentar chegar até ali. Apontou. Opa, aqui já tem um estacionamentozinho de carro. Ou seja, a partir daqui já é a Avenida. A partir daqui para trás eu já posso ir. E eu vi que tinha gente pescando ali, né? Eu não vou atrapalhar eles, não. Vamos sair por aqui, como se a gente estivesse chegando de carro. Vamos descer um pouquinho mais aqui e vamos andar a pé por aqui. Essa é a visão que você tem aqui do local, do Parque das Esculturas, quando você vem a pé. Está vendo? Olha que legal. Está um pouquinho, né? O piso, na realidade, está um pouquinho danificado, mas isso com certeza é erosão da água, é a chuva, enfim, né? Mas a ideia é top demais, né? Olha, tem gente pescando ali, está vendo? Ali no lado esquerdo tem gente pescando. Deixa eu chegar um pouquinho só mais perto. Não quero assustar nem atrapalhar ninguém. De repente o cara fica bravo, né? Ah, e está vindo alguns visitantes por ali também. Acho que eu vou dar uma subidinha com o dono aqui. Passar por cima deles aqui, até para não atrapalhar ninguém, né? É, olha os visitantes visitando aí. Opa, tchauzinho aí. Ah, a mocinha deu tchau para a gente aí. Top, hein? Vamos chegar um pouco mais perto aqui. O que é isso, gente? Estou vendo uma coisa, umas esculturas meio estranhas aqui, mas eu estou vendo uma coisa maior aqui. O que é isso, gente? Ah, é uma cobra gigante. Olha que legal. Olha essa obra, gente. Que muito top, hein? O cara aproveitou um espaço aqui para fazer uma cobra gigante, hein? É uma cobra do mar, né? Uma cobra d'água gigante. É, muito top. Mais cobras aqui. Ele gostava de fazer obras com cobras, né? Mas vamos lá por cima aqui das pedras aqui. Eu estou vendo que não perdi sinal por aqui ainda, né? Pelo menos não deu nenhuma interferência magnética aqui. Então vamos subir aqui por cima. É, eu queria chegar um pouquinho mais perto, mas está vendo a água aqui? Se a água vier com força aqui, pode derrubar meu drone, né? Mas eu vou chegar um pouquinho, só mais para baixo. E vamos tentar entrar nessa pontezinha aqui, ó. Será que a gente consegue entrar aqui, hein? Vamos ver. Tem uma pontezinha aqui. Acho que o pessoal... Ah, não. Acho que é por aqui que desce, né? Quando a pessoa atravessa o pier de barquinho, vem por aqui, ó. Está vendo? É, com certeza. A pessoa acelera do outro lado e vem para cá. Mas deixa eu dar uma subidinha aqui e olhar de novo aqui. Tem uns bicos aqui em cima. É isso? O que é isso? É um pato de cabeça dupla? É isso mesmo, hein? É um pato de cabeça dupla. Estou vendo que tem um fio ali também pendurado. Provavelmente era alguma lâmpada, né? Que tinha aqui, que deve ter queimado, né? Mas vamos fazer a voltinha tradicional que o Marcão agora gostou de fazer. Agora gosta de fazer também. E vamos tentar um pouquinho, chegar um pouquinho mais perto aqui para olhar de uma forma que ninguém consegue olhar. Só a gente, ó. Olha que legal, hein? Pô, mas umas obras dessas aqui devem ser pesadas nesse negócio. Deve ser bem pesada essa cabeça aqui, hein? É, mas olha que legal. Não sei se parece que tem lágrimas nos olhos desse pássaro ou não. Não deve ser não, né? Com certeza não. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui por cima e dar uma passadinha aqui em cima desse mar. Olha o mar aqui de Recife, gente. Não tem o que falar, né? É lindo demais. Olha as cores da água, tá vendo? Com certeza são algumas pedras que estão por baixo assim da água que dá essa diferença de cor, né? E olha só o Recife natural como faz na água aqui. Aqui fica calminho e no outro lado é bem bravo o mar, tá vendo? Lindo demais aqui. Gente, se você não conhece Recife, pega um aviãozinho, vou ver de ônibus, mas vem pra cá. Vem pra Recife porque realmente é um passeio que vale muito a pena, tá? Vamos dar uma ida pra lá de novo agora. Tô vendo que tem uns barquinhos ali. Vamos fazer um passeio diferente. Já que a gente já passeou ali pelo Parque das Esculturas, vamos vir por fora. Vamos vir por cima da água aqui agora. Eu tô me sentindo um pouco mais seguro agora e vamos aproveitar pra ver a beleza desse local. Olha as cores, olha. Vocês estão vendo? Não tem filtro nenhum no meu drone e a imagem tá perfeita. Vamos chegar um pouquinho perto. Eu tô vendo que tem um barquinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo descer devagar. Eu já tô longe. Eu tô começando a ter um pouquinho de perda de sinal. Só que na realidade eu tô de costas, né? Pra onde eu tô indo. Então, essa perda de sinal é meio que provocada. Eu vou me mudar de lugar aqui e eu vou tentar recuperar um pouquinho mais o sinal. Olha, tem um pescador ali em cima do pier ali. E aqui no barquinho tem um pescador mesmo. Mas peraí. Tem uma mulher? É uma mulher que tá remando, é isso? É isso mesmo, ó. A mulher tá remando e o cara tá pescando, é isso? Ah, olha isso, gente. Que legal, que engraçado. E a mulher tá pescando também, hein? Ela tá jogando o que que é rede, tarrafa. O que que é isso que eles tão jogando? Enfim. Mas é a mulher que tá remando, hein? A força do cara ali deixou tudo na mão da mulher, né? Bom, vamos passar agora ali perto. Tá chegando um carro ali, tá vendo? Olha a vista que legal, olha. Olha o mar ali, bem bravo ali, vindo, batendo nas pedras. O carro andando praticamente no meio das águas, né? Vamos falar assim, né? Pela visão que a gente tem, né? E ó, deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, não é sujeira, né? Eu imaginei que fosse um pouco de sujeira, mas... Deixa eu ver de novo. É, pedaço de madeira, é pedaço de... É, um pouquinho de sujeira, né? Que o povo joga aqui, né? Aí não, né, gente? Vamos... O negócio é tão bonito, né? Vamos conservar, né? Bom, perto dos barquinhos aqui. Tô vendo que não tem nenhum barquinho saindo. Queria ver se algum barquinho estivesse com alguém ou estivesse saindo. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, mas tem uns barcos aqui top, hein? Ó, Marinha do Brasil. Tem até um barco da Marinha ali. Olha que legal, hein? Ó, tá vendo ali, ó? Muito top, né? Olha aquele prédio também. Nossa, realmente, gente. Recife é maravilhosamente linda. Ah, olha essa ponte. A gente, pra chegar aqui, a gente passou por cima dessa ponte. Eu tô vendo um barco que tá vindo ali. Ah, eu vou pegar esse barco. Ah, vamos chegar bem perto dele, ó. Vamos ver que barco é esse. Ah, esse aqui é um catamarã. É isso mesmo. Esse barco, ele tá ali no pier também, pra gente poder fazer passeios por aqui, entendeu? Você faz passeios aqui de catamarã, aqui em Recife. É muito legal, né? Ele tá meio vazio, assim, tá vendo? Só que hoje é uma terça-feira pós-firiado, né? Porque segunda-feira passada aqui foi filiado, dia de São João. Então, hoje é terça-feira. É dia útil aqui. Então, não tá tão cheio, assim. Mas tem gente passeando, sim. Ó, um casalzinho aqui visitando. Não sei se ele ia apontar pro drone, alguma coisa assim. Não, apontou pra onde? Não, não foi pra gente. Nem ligou pra gente. Tá certo ele. Vamos passar aqui por cima. Vamos dar uma olhadinha na estrutura aqui de cima. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Não, tal. Vamos lá. Isso. Vamos passar por aqui. Dando um pouquinho de perda de sinal ainda. Se eu vou dar uma voltinha só até ali, eu já volto pro mar aqui, porque aqui eu tô perdendo sinal. É. Deixa eu... Não quero estragar meu vídeo, não. Isso. Vamos por aqui agora. Olha, aqui. Aqui, gente, na realidade, é o porto, né? É onde chega, na realidade, dos barcos. É um pouquinho mais pra frente, mas aqui também faz parte do porco, né? Do porco, né? Do porto. Ô, do porco não, hein, gente? Do porto. É, foi engraçada essa. Eu vou deixar. Não vou... Eu vou deixar o erro aí. Bom, gente, o pessoalzinho fazendo tchau pra gente aí. Avistaram o drone aí. Estão fazendo gracinha. Vamos ver. É isso aí, moçada. É. Pelo menos eles estão dando bola pra gente, né? É. Então, aqui é o porto, né? De Recife, né? E aqui você tem vários restaurantes, vários barzinhos pra você vir à noite aqui, entendeu? É muito legal. Durante o dia também, né? Tá aberto agora também. A partir de agora tá aberto. Vai até meia-noite, uma hora da manhã. Final de semana, com certeza, vai mais, né? Vamos chegar um pouquinho mais pra lá. E tal. Vamos olhar aqui. Mais gente aqui. Mas aqui não tem ninguém. Só uma coisa. Como é que isso aqui faz sombra? Não faz sombra, né? Porque, na realidade, tem uns buracos em cima, né? É. Olha o catamarã aqui, ó. Ah, esse aqui é um outro catamarã. Igual aquele que a gente viu. Deixa eu passar um pouquinho mais aberto. Porque eu quero chegar por baixo dele aqui, ó. Ó, mais um catamarã aqui. Tá. Não tem nenhum fio perto da gente. Não dá pra gente chegar mais perto. E aí, tiozinho, tudo bem aí? É. Lago Azul 4, ó. É, mas o tiozinho nem deu bola pra gente também. Tá olhando só, mas, né? É, o catamarã é bem mais legal, né? É. Tá certo, tio. Bom, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu vi outros barquinhos aqui no meu lado direito aqui. Deixa eu só dar uma viradinha por aqui. Deu mais uma pipocada o sinal. Mas deve ser barquinho de pesca, né? Com certeza, barquinho de pesca. Com certeza. Bom, deixa eu subir um pouquinho aqui agora. Passar um pouquinho mais alto. Porque aqui já é uma área pública, né? Ó, o pessoal aí olhando pra gente também, pro drone e tal. Vamos subir aqui. Antes de mostrar pra vocês os outros pontos turísticos aqui de Recife, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Aqui é a chamada Recife Antiga, tá? É o bairro aqui de Brasília Teimosa, né? Eu acho que é isso. Brasília Teimosa. Aqui, na realidade, nós estamos nessa praça, que é a Praça Rio Branco, tá? Ela também é conhecida aqui nessa praça como o Marco Zero. E aqui, na realidade, foi daqui que começou Recife. Daqui que partiu Recife. É o Marco Zero. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Eu só quero mostrar pra vocês o seguinte. a beleza e a conservação desses prédios aqui de Recife Antigo. Vocês estão vendo aqui? Tem casas aqui e prédios aqui com mais de 100 anos. E assim, inteiraços. Não houve reforma, nada disso. Tá tudo praticamente da forma que foi criado originalmente. Claro, pintura, essas coisas, é feito. Mas olha com a conservação que é isso daqui. E olha, pra estar na frente do mar, né? Não era pra estar tão conservado assim, mas fica, tá? Olha só, que legal. Olha a beleza dessas peças. A gente encontra essas peças em algumas partes do Brasil. Mas aqui elas têm um diferencial, justamente por estarem frente ao mar. Eu acho, assim, muito encantador, na realidade. Recife é encantador. Vamos falar assim, esse é o termo certo pra designar Recife, né? Olha, aqui tá bem bonito também. E olha ali, ali é uma feira de artesanato aqui de Pernambuco. E aqui que é a Praça do Marco Zero, em Recife. Já vou explicar pra vocês por que é Marco Zero. Na realidade, eu não vou nem explicar. Eu vou chegar pertinho pra que vocês vejam o porquê é Marco Zero. Olha a vista que a gente tem. Olha só a lagoa com o mar. Olha as cores. Deixa eu descer um pouquinho aqui por esse Recife, né? Por esse muralzinho de Recife aqui. Porque aqui é um ponto turístico que o pessoal costuma bater foto aqui. É uma boa recordação que você traz de Recife. Se você vier pra Recife e não bater uma foto aqui, você não veio pra Recife. E eu bati, ó. Dá uma olhadinha no vídeo aí, tá vendo? É. Eu não posso deixar de bater a foto aqui, não, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora o porquê de Marco Zero aqui, olha. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu chegar aqui perto, mas aqui o povo gosta de chegar, de ler. Não, mas não tem ninguém. Agora dá pra mim chegar perto aqui, ó. Deixa eu chegar aqui, ó. Aqui eu Marco Zero, ó. Aqui. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais. Dá uma arrumadinha no drone. Tá, olha. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Deixa eu chegar um pouco mais perto ainda. Deixa eu ver se não tem ninguém pra cá. Não tem. É, não tem. Deixa eu chegar um pouco mais aqui, ó. Olha, deste marco, partem as distâncias para todas as terras de Pernambuco. Tá vendo? Aqui é o quilômetro zero. Na realidade, a partir daqui, todas as distâncias são medidas a partir deste ponto. É o ponto zero de Recife, tá? É o ponto inicial de Recife aqui. Muito legal, né? E ele foi mostrado aqui no ano de 2000 pra comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil. Top, né? Bom, gente. Eu vou chegando ao fim do vídeo aqui. Eu fiz um videozinho rapidinho aqui. Tô na companhia aqui do taxista, o Marcão aqui que me acompanhou, me trouxe até aqui pra conhecer o local. E, gente, de novo, Recife é lindo. Vale a pena conhecer. Beleza? Tchau, tchau, gente. Um forte abraço.